Fala, galerinha abençoada. Como vocês estão? Sofro e choro pela Ucrânia. Papa pede que fiéis rezem em terço por dia pela paz. De modo especial, o Papa se referiu à situação na Ucrânia e questionou se realmente estão sendo feitos esforços pela paz. Abre aspas. Não nos rendamos à lógica da violência. Empreenda-se o caminho do diálogo e da paz. Fecha aspas. O Papa Francisco fez um pedido aos fiéis na oração deste domingo. Abre aspas. Ao iniciar hoje o mês dedicado à Mãe de Deus, gostaria de convidar todos os fiéis e as comunidades a rezar o terço todos os dias de maio pela paz. Fecha aspas. O pontífice dirigiu seu pensamento à cidade ucraniana de Mariupol. Abre aspas. Cidade de Maria, barbaramente bombardeada e destruída. E solicitou novamente a criação de corredores humanitários para pessoas refugiadas na siderúrgica da cidade. Sofre e chora pensando nos sofrimentos da população ucraniana. Em especial, aos mais frágeis, aos idosos e às crianças. Francisco citou as notícias terríveis a respeito das crianças expulsas e deportadas. Eu lhes peço, não nos jandamos à lógica da violência, à perverso espiral das armas. Empreenda-se o caminho do diálogo e da paz. Galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.